Estupefaz Estupefaz Jogo cê pra longe A inveja vira classe A vó do meu trip te lançou Estupefaz 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 Hum, hum Te amo, ela já me honra Bete diferente Que a varinha tá em dom Se ficar falando Te lançar Estupefaz Estupefaz Hum, hum É Esse jeito de meu parça Te amo de mal faz a forcidade Que cê passa Fica só manjando Nas meninas lá do plaza Mas no fim da noite A loira cola lá em casa Cola lá em casa Eu falo tanto em viver Não com essa só plebe de rique Me controver Mina do meu curso É tão linda de se ver E você pensando somente em me fuder Estupefaz Jogo cê pra longe A inveja vira caça Aiva do meu drip Te lanço Estupefaz Nunca mais a ponte Te lanço Estupefaz 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 Logo cê pra longe A inveja vira caça Aiva do meu drip Estupefaz 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 Eu falo tanto em viver Não com essa só plebe de riquinho Control V Inalado o curso É tão linda de se ver Que você pensando somente em me fuder Estupefaz 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 mas-a-Fual Estupefaz Estupefaz Vecaf